Tem um carro atrás de nós Sim Eles querem ir pra xinxa Eles irem ir pra xinxa? Quer parar? Pera aí, damos um tiro Vai vai continua Já acabou a munição cara, calma Tô caindo no galpão em cima Vamos pra cima deles? Tô caindo no galpão em cima E o cara também caiu no galpão Sim, tá indo nesse galpão, eu vou cair na casa aqui embaixo e eu vou subir aí Ele tá indo no galpão, acabou de entrar no galpão Ah, eu sei, eu vou sair daqui E outro cara também tá indo nesse galpão, não vai pra aí não Vem pra cá, vamos, vamos ver o galpão E aí pessoal? O cara caiu do meu lado, velho Alô Tô subindo aí, filho Tá, tô vendo o maluco Ele vai entrar no prédio que eu tô, eu acabei de cair do prédio que eu tô Tô indo pra ti, velho Ó, os dois tão ali Os caras tão pro nada Me viram Não, não me viram Show É esse prédio branco aqui? É, de dois andares Pra arranjar, a gente marca isso aqui, eu tô de Skyrim M16 Tá, deram a volta, tem um dando a volta Tô vendo, tô vendo, aqui um deles saiu Os dois saíram Que que tu quer fazer? Não, não saíram, eles não tinham entrado na real Eles tão bem neve né É, eles tão entrando agora Tá, tá indo pra ir Eles tão, eles entraram agora, eles entraram Eles só, se eles não me verem eles não me tão vendo porque não querem Tá, é só marcar Só marcar, só marcar eles Eles provavelmente vão sair pra onde eles entraram Ó, tô vendo um deles, ele tá lá no terraço Aqui na direita E o outro tá aqui na esquerda Sim, sim Provavelmente eles vão sair pra esse lado aqui A gente pode aproveitar essas muretas e tipo Fica um Tu olhando desse lado e eu olho desse Tá bom Ó, tá lá no telhado, tá lá no telhado um deles, tá vendo? Não Ele tá lá, tá lá no telhadão No terceiro andar? No terceiro andar, sim Como assim? Ele voltou agora Tem como? Tem, esse aí tem Ó, um deles desceu aqui pela direita Os dois desceram aqui pela direita Tá Acertei Tá bem meado um que entrou Você derrubou o outro Tô vendo, tô vendo Calma Boa Tá, eu finalizei um deles O outro tá ali dentro Tá ali dentro, tá titiando Matou? Cara, que headshot o cara me deu, velho Sumiu o meu capacete, cara Só que o problema é que eu preciso de munição, velho Ó um drop ali na direita Ó um drop ali na direita, tá vendo? Vamo lá Você precisa de munição do que? 556 Caralho, você gastou tanto assim? Eu te dei 60 logo no começo Ah, eu tô com 40 Sério que eu não tenho ninguém? Para, para, para Pode ser que tenha já o pessoal É um M24 aqui, é uma... Vou pegar a adrenalina Já peguei É uma Rambo, você vai querer a Rambo? Pega aí Cara... É uma M24 e uma Rambo, eu acho Não, não, não É um M24 e uma Rambo, eu acho Não, não, é um M24 e uma Rambo, eu sempre... É que eu sempre falo merda Ô, switch Eu te dou adrenalina depois Bom Eu vou dropar a bola de 762 aqui Que agora eu tô só a dar com essa bosta 555, tá dizendo Ó, se você quiser isso aqui, oh switch Vou dropar Aham Agora quem precisa de mais balas 555 sou eu É ele, irmão Por que que tu dropou? Eu dropei AK pra ficar com esse cara E uma M49, cara É Tem um carro atrás de nós Sim Eles querem ir pra Shincha, velho Eles querem ir pra Shincha, oh Quer parar? Pera aí Devei dano já Tomou um tiro Vai, vai, continua Acabou a minha munição, cara, calma É muito difícil com você manobrando, cara Você é muito péssimo fazendo isso Tipo, você fica dando zigue-zague Eu não consigo fazer Nada Não Por que que disparou? Meu Deus Caralho, velho Por que que você não me avisa que você vai parar? É, velho É instintivo, velho Ah, velho Eu tô na primeira pessoa mirando Você para o carro Morto ali Ó, first shade aqui Estável, cara Você vai Você guia porque a gente tá com a vantagem Tipo, eu tô com uma Uma fucking Humble, cara Eu destruo os caras muito rápido Só que você ficava fazendo assim, ó Assim E aí tipo, a minha mira só Agora eu realmente parando pra pensar Foi, foi foda, velho Ah... Tá tudo bem, tá tudo bem Esses caras, esses caras nunca mais vão puxar briga com ninguém, eu acho Ah, você tem essa aí lá Ah, você tem essa aí lá Atrás, 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 atrás Eu tenho esse tiro aqui S195 S195 S195, tá vendo que tá passando? Tá zoado o carro deles Nossa, eu noquei um cara Vai explodir, vai explodir outro carro Cara, me atirando Ou não Não, não tá at... Tá ali um maluco, ó Na árvore Que árvore? 75 Tem outro... Tem outro carro vindo, velho De 210 Mas ele vai passar... Não Ele tá vindo pro mesmo lugar que os outros vieram Tô vendo, tô vendo Quer pipocar? Pode ser Porra, peraí que tem uma M24 do meu lado, eu acho Não Véio, tem um maluco por aqui, velho Tem gente me pipocando Ah, se esconde Começou a aparecer todo mundo agora, velho Porra, eu me expus quando a gente foi me entrar essa porra desse... Quer vir pra casa? Tem como? Hum... M24 Ah, eu tô vendo eles Eles tão subindo 255 W... Tá, tô vendo E a cara tá atirando sem parar, velho Ahhhh, filho da puta da cara destruiu meu capacete Te salvo? Ah, dá pra você vir em carro e me salvar, mas os caras ali... Tô sem carro, velho Você não pegou carro? Hum-hum O carro tá ali perto, não, tá? Tô vendo Tá com smoke em mim qualquer coisa Eu acho que eu morro já A cara tá me marcando, com certeza Se você conseguir apertar o EFA aqui, ó Adeus Ah não, velho Ah, ainda eu tava no lado errado, eu ia morrer de qualquer forma Cadê essa filha da puta? Hã? Convento ali, velho Encontro de carros tomados Nossa, suíte, imagina se você ser atropelado Cê tá fora da zonasite. Feno, feno, feno. Nossa, você é o menor feno pra você tá vendo. Hã? É, fala pra aquele mais pra direita, é o feno. Ó, cê tá ouvindo esse tiro, né? Eu tô, tá rolando uma putaria aí fudida ali, velho. Ali os caras. Eu tô com o silenciador de cara, velho. Então, cê tem que aproveitar essas horas. Mas eu acho que é melhor cê se posicionar do que atirar, sinceramente. Nesse caso, tipo, aproveita que os caras tão tentando pra caralho e cê se posiciona. Será que cê tá bem exposto? Não, não tem o que fazer mais. Sim, mas cê tá circulando, tipo, pelo mega aberto. Cê não tem cover aí. Mas parece que os caras tão distraídos. Não sei lá. Uhum. Acho que tá todo mundo atirando lá pra onde é que... Aquelas porra, aquelas árvores. Cuida aí, só nessa casinha. Ó, e tem tiro lá no seu 355. Provavelmente nesse apêzinho. Isso aí não é ponto. Vai agachado agora, vai agachado. Vai agachado, cê não precisa correr. Isso aí não é agachado, cê tá deitado. Puta, mas aqui tá muito aberto, velho. Tá, sim, mas... Não tem pra onde ir, velho. É, porque cê fez esse caminho aberto aí, cara. Deita, agora deita. Cê tem que tomar mais medo do pessoal da esquerda, que pode te ver, do que o da direita, por enquanto. O da direita vai subir pra aí, mano. Não, ninguém pode me ver, eu acho. Da esquerda? Opa. Então vê se você tá com cover das árvores. Se encontra aí, piora, um arbusto lenho ali, é, tipo, ali na esquerda, esses arbustinhos aí. Porra, mas cê pode levantar só quando chega na... Fica de boa, fica de boa. Ah, os caras ali, ó. 330. Deixa, deixa eles, deixa eles. Tem outro time ali ainda, eles não... Deixa só esses caras aí, não, deixa esses caras aí, cê tá muito de boa, fica de boa, fica de boa, fica de boa, fica de boa. Já, já, cê vai pra lá. Precisa fazer isso agora. Caralho. Tão vendo essa meia e 14, né? Nossa, a gente tá vendo aquele flash ali. Ah, os dois ali, ó. Será que eu vou? Não, 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 não vai, não vai. Só se você for deitado, aí cê é boadinho, mas... Vai por essa estrada de terra. Atirar, velho. Não, atira não. Olha ali. Muito que você atirar, cê morreu, tipo. Eles tão tentando, cê tá vendo? Eles tão tentando, deixa eles. Se você quiser, vai deitado, ó, pra lá. Deita e vai indo pela estrada de terra. E vai se posicionar pra aqueles arbustos com sombra. Vai pela estrada de terra, isso aí cê tá meio exposto. Aqui eu acho que eu tô mais, velho. Não sei, os caras não tão olhando. Tem esses bagulho ainda na frente, eu acho que cê... É um mini low ground isso aí. O ideal seria cê pegar cover naquele bagulho vermelho ali na esquerda. Ai. Cadê o switch? Feno, feno, feno. Desce, 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 desce. Esses são uns filha da puta, velho. Dois ali, dois pra esquerda. Esses caras vão ficar me marcando, vou ter que ir pro feno. Você tem smoke, você tem smoke. Olha eles ali pra canto, tá vendo, né? Lá no NW300. Tava no feno. Olha ali no feno. Mais outro ali, ó. Nossa, aquele do feno dá muita vontade de você recuar e atirar nele. Nossa, eles se mexeram na hora. Só fica vivo nessa zona. Ali, ó, pra aquele feno ali, mais pra frente. Isso aí, aí tá dentro. Isso dá 100 sem problema de costinha. Uh, o cara não morreu. Que filha da puta. Pra direita. Tem eles dois, você e tem mais um duo. Ou dois dos caras. Você viu que ele levantou pra dar um tirinho. Não foi. Ele não tá percebendo. Não. Eu pensei que ele fosse continuar. Isso. Ah, meu Deus do céu. Ele não morreu. Não caiu. Não caiu. Segura, segura, segura. Caralho. Carrega essa porra. Carrega essa porra, Switch. Tá sem ela carregada. Vou correr, vou ter que correr. Não, não, não. Calma. Tem smoke, tem smoke. Não, já toquei todas. É aquele só. É você com... Ah, não. Corre pela esquerda, Switch. É o único lugar. Vai dar um pouco as caras pro outro cara, mas... Vai pra gruver, vai pra gruver, vai. Morreu pro outro lado, velho. Não tinha, eu tava muito mal, velho. Era um de cada lado e esse abertão. Sim. Que saco, velho. Muito bom.